Isso aqui é só um pouco do que vocês vão ver nesse vídeo que vai começar a partir de agora Senta na cadeira que agora é o cacete de conta Se liga aí o que é que eu vou fazer aqui agora Eu tô de renegade mil, pai Vamos lá Eu tô de renegade mil, pai Eu tô de renegade mil, pai E aí meus amigos coagulheiros, eu sou Bruno Sena, turma do quadriciclo Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui diretamente de Natal A turma de Natal aqui veio nos guiar na trilha Muito obrigado a Leo Sander e a rapaziada toda Uma maravilha Todo mundo aqui, muita gente nunca andou de duna Na duna e a gente vai inaugurar aqui Muita gente vai literalmente andar nas dunas a partir de agora Aproveitando a oportunidade aí Estamos chegando já próximo de 50 mil inscritos Terá aí um sorteio de dois inóculos Quando a gente atingir 50 mil inscritos E 100 mil inscritos Um jogo de roda da Duque, meu amigo Uma parceria da turma do quadriciclo com a equipa quadri Então se inscreve no canal aí Vamos simbora Vamos atingir logo 100 mil inscritos Pra ver quem é o grande sortudo Do jogo de roda Duque É isso aí Vamos lá A turma da Dina Torre Leo O que que espera a gente hoje aqui? A parceria que deu certo Vamos receber novamente a turma do quadriciclo É um prazer receber o amigo Bruno aqui E seus amigos trilheiros E vamos lá, vamos rodar Vai ser muita emoção Muita areia Muita duna O trecho tá bacana Vamos simbora É isso aí Se liga aí Sinta na cadeira Mete dentro um like E agora o cacete vai comer papai É pau Vem Paulinho 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 Experimental quando vai mort Volve O que é isso? E aí, meus amigos, chegamos aqui ao Mirante do Confio em Natal. Que lugar fantástico, imagens de drones maravilhosas, como vocês viram aí. E eu gostaria aqui de mandar um salve para toda a turma do quadriciclo aí no Brasil afora. Eu anotei alguns nomes aqui, é meu amigo Kaique Britos, que está sempre vendo os vídeos aí da turma do quadriciclo. Chinela Certeira, Sorvetinho, Jean Carvalho de Barra da Corda, lá do Maranhão, meu amigo. Joséan, na verdade, Joséan Carvalho de Barra de Corda. Onyx Free Fire, é tudo nome de canal, mas a turma que segue aí a gente, né? Jordânio Souza, Josimar TV, Jônifer da França. Sandro Oliveira, do Mato Grosso do Sul, meu amigo, a turma do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por seguir a turma do quadriciclo aí. Marcos Status, lá de Dom Macedo Costa, Bahia, minha Bahia. Ô, meu povo. Carlos Gadelha, de Boracé, São Paulo. E, por último, o meu amigo Guilherme Medeiros, aí de 5 aninhos aí de idade, que já curte a turma do quadriciclo, lá de São Paulo. Um grande abraço para todos vocês. Então, se você aí quer deixar um salve aí, deixe um comentário aqui no grupo, aqui no vídeo, que certamente você será lembrado. Beleza? Vamos embora. Fiquem aí com essas imagens maravilhosas aqui de Natal. Isso é só o começo, meu amigo. Tamo junto e misturado. É pá, papai! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O negócio é peso, papai! Aqui é a famosa turma do futuro, papai! Aqui é onde o bicho pega! O negócio é melhor! E ele é o lixo, a parte de seu coração. Esse é o próximo vídeo! Bom, vamos lá! O negócio é óbvio! O negócio é dar umapresa! Se for a próxima vídeo, vamos lá! Pelo amor! Vamos lá. Vamos ali agora, Lagoa de Alcaçuz. Na frente, lá na tal, lá na frente, na tal, a gente vai tomar um boi agora naquela lagoa ali. Vamos lá. Música Depois de muito sol, muita duna. Todos somos merecedores de um banho maravilhoso. Eita, ô Deus do céu. A diretoria na vida agora. Isso sim, meu patrão, é vida. O resto é resto. Sim, senhor. Sim, se for ser pobre, não quero nunca ser rico na vida. Meu patrão, isso sim, é vida. Vem, agora tá aqui, a turma do quadriciclo, diretamente do Natal, nesse lugar maravilhoso. Retiro de golpe, turma maravilhosa. Vem, agora me dê, tem vida melhor do que isso. Retiro do quadriciclo, papai. Vem, agora me dê, tem vida melhor do que isso. Vem, agora me dê, tem vida melhor do que isso. Vem, agora me dê, tem vida melhor do que isso. Vem, agora me dê, tem vida melhor do que isso. Quando você pensa que já tinha uma subida rochedã, olha a besteirinha. Pela câmera não dá pra ver não, patrão, mas aqui o cacete come, viu? Vou descê-la agora. Eu ia subir de ré no Honda, mas como a gasolina tá acabando, aí eu não vou forçar muito o motor, não. É bruto o negócio aqui, viu? Rapaz! Opa, que besteirinha! Opa! 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 Rapaz, caramba, no vídeo, no vídeo aqui pode não parecer, meu amigo, mas isso aqui é simplesmente, absurdamente alto. Olha, morminha. Ha, show! Lá vem, Alain. Imoral. Paulinho, fechou! O bicho é tão alto. Olha a areia que ele vai deslocando. Impressionante. Rapaz, eu não acredito não que a Luciana. Ei, eu não acredito. Eu não acredito que a Luciana está deixando, não. Eu não acredito, não. Eu não acredito, não. Eu não acredito, não. Eu não acredito, não. Ei, para aqui. Pare, pare. 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 Ei. Ha. Ave Maria. Olha que bicha valente, viu? Lá vem Edson, diretamente de Belo Jardim, meu amigo. Tô dando um show aqui com sua esposa, Nathuna. Maravilhoso. Olha aí, ó. Chama, Edson. Eita, maravilha. Maravilha. Chama. Ei. Isso é categoria, meu amigo. Eita. 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 Isso é a tumba do quadriciclo, papai. Vou subir aqui na Duna do Pé. Aqui, ó. De Cana 1000. O cana de Norminha. Vamos ver se eu consigo. Eita. Quem sobe tá aqui, velho? Quem sobe tá aqui, papai. Eita. 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 E aí, soube, tá aqui, porra! Tu é doido? Eu nunca fiz isso na minha vida E aí, ó... Quando você passar, eu passo pro lado Tá vendo? Eu nunca fiz isso na minha vida Tchau, papai! Vamos lá. 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 Ok? Vamos lá.